O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados finalmente definiu o nome do relator sobre o processo contra a cassação do deputado Eduardo Cunha. Quem vai conversar com a gente na esteira de hoje é o deputado federal Caio Maniçoba. Deputado, o senhor topa o desafio de responder a pergunta enquanto a gente atravessa a primeira esteira? Topamos sim. Então vamos lá. O que o senhor achou da escolha do relator ser o Fausto Pinato? O deputado Fausto está preparado. Eu acho que foi uma escolha acertada entre os nomes colocados. O deputado deu declarações importantes que vai usar da melhor forma possível a leitura para que seja feita uma votação centrada, sem tomar partido, sem ser pressionado, que não vai aceitar a pressão. Então eu acho que isso é uma postura importante, é uma postura de um projeto do tamanho que é esse, que é uma pessoa que é o presidente da Câmara dos Deputados. Então eu acho que você tem que ter consciência, tem que ter tranquilidade para num momento como esse poder fazer essa definição. O Fausto é do estado de São Paulo, vem demonstrando aqui na casa o seu espaço e eu acredito que ele vai fazer um grande relatório e ao final disso tudo vai poder dar a satisfação necessária que a Câmara dos Deputados precisa. Tá certo. Muito obrigada pela participação, deputado. Obrigado a você. Um abraço. Obrigado a mim. Obrigado.